A Semana Nacional do Trânsito, conforme disposto no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Neste período, são realizadas ações com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. E nesta segunda-feira, o Departamento Municipal de Trânsito de Balsas realizou a abertura da Semana Nacional em Balsas, Maranhão. Primeiramente, agradecer novamente a cobertura da imprensa. É extremamente importante a imprensa presente nessas ocasiões para que a gente leve informação para a população que o foco da Semana de Trânsito é um foco de educação. Então, através dessas divulgações, a gente consegue aumentar o nosso alcance e isso certamente vai trazer um melhor resultado para as nossas ações. A Semana Nacional de Trânsito é prevista no Código de Trânsito Brasileiro. É um evento que acontece regularmente todos os anos. Esse ano caiu do dia 17 ao dia 25. Por questão de ocasião, do fim de semana, essas coisas, a gente está abrindo hoje no dia 20. Mas vamos estender também a duração aqui no município de Balsas. Entre as ações pensadas, a gente está desde ações com videoaulas, através do programa Educa Balsas, que o município implantou para estabelecer um contato mais próximo com a população no momento de pandemia, com os alunos no momento de pandemia. Então, em conversa e apoiado pelo nosso vice-prefeito, Sérgio Henrique, Secretaria de Educação, a gente também está entrando com essas ações, com essas aulas educativas de trânsito também dentro do canal do Educa Balsas. Além disso, a gente também vai fazer algumas blitz educativas e de fiscalização, assim como a gente vai encerrar a semana de trânsito com uma passeata. Essa passeata vai ser de bicicleta, vai sair aqui do centro de Balsas até o Angelim. Então, a ideia é que a gente faça uma passeata, um momento de reflexão, junto também com o dia do ciclista, que aconteceu há poucos dias. E a gente vai juntar essas duas ocasiões para poder fazer uma ação de maior impacto. Uma ação que a gente leve para a população a consciência das suas ações no trânsito, o quanto elas impactam e o quanto elas podem impactar na vida de outra pessoa. A Semana Nacional do Trânsito 2021 traz o tema para a campanha educativa este ano No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E na cerimônia de abertura, estiveram presentes diversos órgãos que atuam no trânsito em Balsas. Essa Semana do Trânsito tem como objetivo desenvolver uma consciência social sobre os cuidados básicos que o condutor e o pedestre devem ter no trânsito. E a PRF, como patrulheira e fiscalizadora das BRs, das rodovias, tem a sua parcela de contribuição, seja de forma a orientar ou fiscalizar, ou mesmo tomando medidas que torne esse trânsito, que esse trânsito possa fluir de uma forma mais segura possível. E é importante essa semana porque busca, de alguma forma, integrar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito com o objetivo de melhorar as nossas rodovias. É importante desenvolver essa consciência para que cada pessoa, ao assumir a condução do seu veículo, tenha em mente a sua responsabilidade para consigo, a sua família e para acontecer-os. A gente tem presenciado, pelo menos aqui na região de Balsas, um aumento significativo no número de acidentes, aumentando em cerca de 37% o número de vítimas fatais. Então, essas ações, principalmente na Semana do Trânsito, é importante para que a pessoa possa se conscientizar dos cuidados necessários ao tomar a condução do seu veículo. A realização da Semana Nacional de Trânsito visa preservar vidas por meio de ações de conscientização voltadas para a educação, engenharia e fiscalização de trânsito. Sim, a Quarta Seretran, todos os anos, ela participa dessa semana, tem um cronograma que é desenvolvido junto com os outros órgãos de trânsito, como o DMT. Nesse cronograma, a gente tem ações voltadas para, desde o público infantil ao público universitário e a sociedade em geral, como palestra, blitz e também orientação de educação para o trânsito. Assim como o Maio Amarelo, a Semana Nacional do Trânsito que acontece de 18 a 25 de setembro, é muito importante conscientizar a população da sua responsabilidade no trânsito. Quanto mais responsável você for no trânsito, menos acidente você vai causar. Então, essa semana é muito importante, é uma semana de conscientização, trabalhar a prevenção, que a prevenção é o que vai inibir e diminuir os índices de acidente. E Gino Neto, articulador político de Balsas, também esteve presente, onde representou o prefeito municipal e falou da importância dessas ações a serem realizadas. No município de Balsas, não vai ser diferente a nível nacional. Se inicia hoje uma Semana Nacional do Trânsito Brasileiro. E a cidade de Balsas, através da gestão do Dr. Eric Celso Henrique, na direção do departamento, Lucas Daniel, estará também no município de Balsas, realizando essa Semana do Trânsito. Uma semana onde haverá várias ações dentro do município, ações educativas, ações voltadas para o público infantil, ações voltadas para as pessoas que trafegam também nas ruas públicas, como ciclistas, motoristas e demais transuentes. Então, acreditamos que será uma semana produtiva, de grande educação no trânsito brasileiro e não seria diferente no trânsito balsense.